Amém, amém, boa noite a todos, graças e paz, amém gente? Já morei aqui perto de vocês, fui criado, passei minha infância na ilha do Governador, aqui pertinho, coisa de uma hora e vinte minutos pelo menos, foi o tempo que nós levamos para subir de lá para cá, hoje, segunda-feira, ontem foi dia das mães, aproveitei para almoçar com mamãe, falei, mãe, o que você quer comer? Ela quer comer um peixe, aí levei ela no restaurante, que bom que eu estou aqui em Petrópolis com vocês, vocês que nos seguem, tanto pelo Youtube da Central de Petrópolis, tanto pelo canal do Youtube Oswaldo Lobo, nós queremos dizer que existe esperança para a sua casa, amém? Eu sou casado e esse ano, faz 35 anos que eu sou casado, casar é bom, você que está casado, você é uma ameaça, você que vive um casamento, você é ameaçador ao inferno, porque você diz que há esperança, o mundo inteiro diz que as casas estão se dissolvendo, se desfazendo, mas o casamento no altar, é o princípio de que o Reino de Deus está aqui, eu trabalho em Curitiba, sou pastor, presidente da Igreja Batista Bom Retiro, em Curitiba, eu tenho nove livros publicados, todos eles na área de cura, libertação e guerra espiritual, vou mostrar para vocês aqui, guerra espiritual, é um treinamento só, purinho, de guerra espiritual, tem aqui, sangue nos orais, é um treinamento purinho, de libertação, libertação e guerra espiritual, são duas coisas diferentes, as pessoas confundem muito, aliança de almas, poder espiritual da sexualidade, tem gente que brinca com o sexo, isso aqui não é brincadeira, tem a bênção do Senhor, e uma pessoa pode viver debaixo da bênção, debaixo da desgraça, esse livro aqui, eu escrevi junto com a pastora Flávia Grégio, com a psicóloga Karine Vargas, o alvo, cuidado, proteção e libertação infantil, tem gente que pensa, que Satanás só se importa com adultos, quem prefaciou esse livro, foi a ex-ministra, agora, senadora Damaris Alves, todo mundo que conhece a seriedade dessa mulher, trabalha na proteção infantil, e ela fez questão de fazer o prefácio, é um livro que fala sobre prevenção de abuso, e libertação de crianças, se você ler a Bíblia, Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, você vai ver crianças endemoniadas, Jesus vai dizer, essa casta não sai com coisa alguma, não sei, jejum, e oração, infelizmente, eu trouxe poucos livros, então, de fato, serão apenas para aqueles, os primeiros que chegarem, intercessão em chamas, estamos encerrando um congresso, ou um tempo de jejum e oração, vou falar um pouquinho, sobre intercessão, sobre oração, e sobre o poder do jejum, autoridade sobre as trevas, esse é um manual, um guia prático, de libertação e guerra espiritual, quem prefaciou foi meu amigo, o pastor Cote, um dos nomes mais influentes em libertação no nosso país, blindagem contra as trevas, a armadura de Deus no Salmo 91, esse aqui, o último livro que eu escrevi, discernimento espiritual, são mais de 500 páginas, então, eu dediquei aqui, gente, 30 anos no meu ministério, de gabinete, atendendo gente, socorrendo gente, livrando as pessoas de dentro das jaulas de Satanás, curando pessoas aterrorizadas, gente aduentada, com almas atormentadas, esse livro aqui, tem muito da minha própria história, eu sou casado, com a pastora Fabiola, a pastora Fabiola cresceu, dentro de um terreiro, eu comecei a namorar ela, e a gente se converteu, praticamente juntos, esse livro não é um livro de testemunho, meu testemunho está aí no Youtube, na internet, mas é um livro que eu falo sobre, as maneiras mais, singulares, também cruéis, que Satanás prende, mas também o poder de Deus, no nome de Jesus, para libertar cativos, aqui eu falo, de questões que são, dentro da cultura, do nosso país, que tem massacrado muita gente, esse livro, mapeando fortaleza, destruindo cativeiros das trevas, e o que eu vou ministrar, nesses próximos dois dias, casa de paz, cura e libertação da família, alguém está fazendo aniversário, hoje, hoje, vem cá que você ganha um livro, vem aqui, mas vem rápido, vem rápido, enquanto ele vem aqui, nós vamos orar, aqui pastor Nilson, você entrega para ele aqui, ou então, pastor Wesley, uns dois, depois eu assino para você, o nome ali, do Santo Varão, está ali no fundo, diga assim, Senhor meu Deus, essa noite, eu vim aqui, por uma só razão, eu quero ouvir a sua voz, fala comigo, fala com a minha casa, em nome de Jesus, amém, casa de paz, essa conferência, ela encerra, um período de jejum e oração, o mundo espiritual, não quer que você jejue, o mundo espiritual, não quer que você ore, dentro do ser humano, existe uma guerra civil, não é uma guerra entre, o mundo, e você, não é, é dentro de você, no livro de Gálatas, a Bíblia diz, que carne, a carne, esse afastamento de Deus, ele luta, quanto o Espírito, eles estão em colisão, eles não querem, o que o outro quer, a carne quer dormir, a carne quer, está vendo televisão, vendo um jogo de futebol, a carne quer descansar, a carne quer bater boca, a carne quer discutir, quer brigar, a carne quer sair no tapa, a carne quer reclamar, a carne quer murmurar, o Espírito quer orar, o Espírito quer jejuar, o Espírito quer domar a carne, quando o Gálatas fala, sobre obras da carne, as obras da carne, são manifestas, ascensão, confusão, contendas, brigas, glutonarias, vícios, idolatria, ódios, isso é carne, a carne não quer que você ore, a carne não quer que você jejue, a carne não quer que você clame, no sangue, clame no nome de Jesus, a carne quer que você, seja forte, aí o jejum, ele domina a carne, o jejum é uma arma, de poder espiritual, eu citei aqui, capítulo 17 de Mateus, capítulo 9 de Marcos, Jesus está descendo, ali deve ser um monte de tabor, que ele está orando, durante a noite, o rosto dele brilha, como o sol, ali, Deus fala, com, Pedro, Tiago e João, esse é o meu filho amado, ouvi-o, ali naquela noite, termina, Jesus desce, ele está em Nazaré, por isso que a gente acha que é um monstro tabor, eu estive lá agora, antes dessa confusão, com Ramaz, e há um menino endemoniado, tem gente, que está experimentando trevas dentro de casa, gente crente, aquele moço não era ímpio não, o pai daquele menino, está vivendo um inferno, dentro de casa, e ele sabe disso, e ele fala assim, Jesus vê aquela confusão, os discípulos estão batendo boca com os fariseus, o pai no meio da multidão diz, eu trouxe meu filho aos teus discípulos, o diabo, diz o texto, pega ele, lança ele no fogo, na água, ele cai, range os dentes, ele está sofrendo muito, eu trouxe meu filho, e teus discípulos, não conseguiram expulsar o demônio, Jesus fala, me traga o menino, e o menino, quando vê Jesus, o demônio manifesta, diz que sacode ele, violentamente, joga o menino no chão, ele espuma, arranja os dentes, e Jesus pergunta para o pai, para o pai, desde quando acontece isso? Marcos 9, 21 e 22, ele diz assim, desde a sua infância, ele era um menino, mas ele está vivendo um ataque espiritual, desde a infância, se você pega Marcos 7, tem uma mulher, essa não é crente, grega, cirofenícia de nação, e ela vem atrás de Jesus, porque a filha dela, está endemoniada em casa, os discípulos, colocam uma barreira, a igreja diz, não pode, que você não é crente, você não é evangélica, ela seria isso hoje, ela insiste tanto, os discípulos dizem, manda ela embora, ela já está perturbando a gente, aí Jesus vira para ela, e diz assim, eu não vou te dar, e não é lícito, dar pão de filhos, aos cachorrinhos, eu vim, para as ovelhas, se não, para as ovelhas perdidas de Israel, aquela mulher, a resposta dela é impressionante, ela fala, vocês estão entendendo tudo errado, eu não vim comer, comer, aquilo que está na mesa dos filhos, até o cão come, uma sobra, uma migalha, aquilo que vocês estão desprezando, Jesus então, gente, para de desmulher, grande é a tua fé, por causa dessa resposta, diga a resposta, como você responde, aos problemas da sua casa, por causa dessa resposta, o demônio já saiu da sua filha, e a mulher volta, e a filha está liberta, Jesus, no texto anterior, de Mateus 17, de Marcos 9, repreende o demônio, ele vai embora, aí o discípulo se pergunta assim, por que nós não podemos expulsá-la? porque a sua fé, ela é inexistente, por causa da pequenez da vossa fé, mas, vírgula, essa casta, não sai com coisa alguma, a não ser, diga jejum, diga jejum, e oração, tua carne não quer que seja juí, tua carne, quando você, sonegar para ela, o alimento, você vai ter dor de cabelo, ai pastor, não fico sem café, não fico sem um doce, a tua carne, vai brigar com você, para você, se deliciar, e não fique pensando, que comer não é espiritual, porque é, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, Jesus vai dizer, aliás, Jesus não, Deus vai dizer, pela boca de Moisés, nem só de pão, diga pão, viverá o homem, mas de toda palavra, que sai da boca de Deus, o primeiro pecado, que é celebrado nesse mundo, foi celebrado, por causa de comida, Eva olha, para aquela árvore, para aquele fruto, ela come um fruto, que era ilegítimo comer, o mundo espiritual, e a sua carne, não, querem, que você jejue, e eles vão arrumar, uma desculpa, muito inteligente, favorável, para que você não jejue, o mundo espiritual, não quer que você ore, você vai ter tempo para tudo, para orar, não vai ter tempo, e não vem com essa conversa não, você não ora, porque você não quer, porque você não quer, você não lê a Bíblia, porque você não quer, eu estou indo esse ano, e eu sou pastor, de uma igreja tão grande, quanto essa aqui, eu estou indo para a minha segunda leitura, bíblica nesse ano, gente, eu atendo, centenas de pessoas, eu tive uns atendimentos, um dos atendimentos, mais difíceis da minha vida, semana passada, uma pessoa comum, podia ser minha filha, idade da minha filha, idade da minha filha primogênite, sou pai da Natália, casada com o Bruno, me deu um netinho Natan, sou pai do Arthur, é pastor em Dallas, casou com uma pastora, Francisca, me deu uma netinha, Maria Vitória, vai me dar outra agora, vai nascer, por esses dias aí, eu vou dizer algo para você, aqui eu estou vendo, poucos jovens, fora os pastores jovens, estou vendo os meninos aqui, quem aqui é pai e mãe, levanta a mão, pai ou mãe, que bom que vocês estão aqui, aquilo que você semear, você vai colher, aquilo que você semeia, no mundo espiritual, você colhe, na realidade que você vive, quando Jesus fala, que essa casta, não sai com jejum, oração, eu falei desse atendimento, assim que me, é muito difícil alguém me chocar, sabia, pecado é tudo igual, pecado, olha que a pessoa me ajuda, porque eu pequei, está dentro daquele, sabe aquele quadro, aquela moldura, são os dez mandamentos, não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo, como o homem é idólatra, descansa um dia, não toma o nome de Deus em vão, orra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não adultere, não deseje aquilo que não é teu, não vai ficar botando o olho, no boi, no gado, da mulher do teu vizinho, do marido da tua vizinha, Deus tem muito mais para te dar, você não precisa ter inveja, pede, pede, pedir e dar-se no zá, buscar e encontrar e bater, mas se usar, quando você jejua, você atrai o poder de Deus para a sua vida, em 2 Coríntios capítulo 20, tem um rei, nota 10 desse cara, o nome dele é Josafá, ele está cercado, ele é invadido pelo sul, que é a Jordânia hoje, eles fazem um bolo, uma confederação, os amonitas, moabitas, os habitantes de sei, que são os edomitas, e eles se encontram, em um lugar chamado, vale de Iberaca, ou Beracá, fica ali a 5 quilômetros, do norte do Mar Morto, você pega o mapa de Israel, tem um grande, um grande, centro sul mais ou menos, de Israel, tem o Mar Morto, ali tem um vale de Iberaca, vale da bênção, eles não tinham como vencer aquela guerra, existem guerras, dentro da sua casa, que você não vai vencer, com a tua inteligência, com o teu estudo, com o teu jeitinho, com o amor de pai, com o amor de mãe, não resolve, existem guerras, que são absolutamente, espirituais, Josafá diz, eu não tenho força, eu não tenho estratégia, mas meus olhos estão no Senhor, e ele chama toda Judá, para jejuar, aí no meio daquele jejum, Deus levanta um profeta, chamado Jaaziel, e diz, essa luta, vocês não vão ter, que lutar, fiquem parados, fiquem parados, que eu vou lutar por vocês, e aí Josafá, então pega o ministério de louvor, e eles começam a cantar, e dizer, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura, para sempre, esse é o louvor, e quando eles começaram a cantar, diz assim, então, o Senhor, enviou, emboscadas, olha que coisa, Deus enviou uma confusão, entre os reinos de Moab, Amon, os confederados, e os Edomitas, habitantes de Seir, eles conseguiram, se degladear, e se destruir, quando o povo de Israel, chega no campo de batalha, o exército estava dizimado, aí chama-se Vale da Benção, você pode continuar lutando, com as tuas forças, quer continuar batendo boca, mamãe, puxava a orelha, tomei sentada, educação daquele tempo, hoje, você vai até preso, existe algo que minha mãe fazia, era orar por mim, e orar pelos meus irmãos, aquilo que você semear hoje, você vai colher amanhã, minha filha, semana passada, ou retrasada, ela publicou lá, no LinkedIn dela, que é uma rede social, para quem não conhece de trabalho, eu não ligo para isso, nunca tive isso, aí fala assim, pastor, parabéns, tua filha está indo para Nova York, gente, eu, quero meus cílios perto de mim, meu coração disparou, falei, Fabiola, Natália também vai embora, tu está em Dallas, agora Natália vai, ela falou, o que é isso? Você não orou, para Deus abençoar tua filha? Toma, você não pediu? Diga assim, pedir, dá, se eu usar, diga, buscai, e encontrarei isso, bati, abençoar, aquilo que pede, recebe, que busca, encontra, aquele que bate, aporta, se abriu, liguei para a Nath, Nath, cerca Lourenço, você está indo embora? Não pai, é home office, fui contratado lá, para trabalhar aqui, glória a Deus, claro que eu fiquei, tudo que você semeia, você come, ouvir de Deus, não está tapado, para que não possa ouvir, o seu braço não está encolhido, para que não possa salvar, você quer uma casa de paz, querido, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar, a gente vive no mundo, de fast food, tudo é rápido, os donos de restaurante, não querem mais, que você fique sentado não, você vai lá, faça o seu pedido, você passa, antigamente você passava, entrava numa fila, fazia o pedido aqui, recebia o lanche aqui, eu me lembro, era garoto, uma rede de fast food, chegou no Brasil, e eles tinham o mesmo tempo, que você tinha para falar, para colocar o lanche na mesa, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e piques, um pão, um sanduíche já estava lá, era assim, tinha uma promoção, eles fizeram isso, para a gente decorar isso, quem lembra disso gente, você lembra disso? mas aí você ia, é fast food mesmo, é comida rápida, você senta, come, e vaza, você já pegou a sua sobremesa, vai comendo, você nem senta mais hoje, você vai pegando, vai comendo, hoje você vai de carro, hoje você não sai de casa, a comida vem, aí esse mundo veloz, faz com que a gente ache, que tudo vai acontecer assim, tem muita gente, que tem se inclinado ao Senhor, eu gosto de Ana, Ana é uma mulher do Antigo Testamento, pela Samuel, ela é casada com um homem chamado Eucana, ela não podia gerar, é estéreo, estéreo mesmo, e aí o marido dela, enchia ela de presente, ó mulher, por exemplo, homem, o homem não entende nada de, bolsa de mulher, sabia disso? não entende, pode tentar comprar, Tommy Hilfiger, Colt, Vitor Hugo, esses nomes, a gente não sabe nem o que é isso, você está entrando, isso aqui é loja de bolso, mulher não, duvido, a mulher vem para a igreja, vai sair, você está pronta, está pronta amor, depois dela esticar os cílios, porque agora tem esse cílio postiço, eu chamo de cílios, asa de anjo, vai batendo assim, amor, pisca um pouquinho, que eu estou com calor, mas depois de passar o rímel, o homem não sabe o que é rímel, ela fala assim, peraí, vou colocar a bolsa, gente, quando a gente fala, de mundo espiritual, o mundo espiritual, ele é extremamente perverso, no mundo espiritual, existe uma terra, extremamente fértil, você planta, você colhe, quando Deus chama a atenção de Davi, ele estava ali para libertar Davi, não para julgar Davi, ele fala, você fez isso, o mal vai sair de dentro da tua casa, mas olha, porque que você matou o teu vizinho, com a espada de Amon, onde você estava com a cabeça Davi? por causa disso, a espada, jamais, sairá da tua casa Davi, o mal vai vir dos teus próprios filhos, nossos filhos são iguais a nós, se você orar pouco, teus filhos vão orar pouco, se você não jejuar, os teus filhos não vão jejuar, se você apelar para a briga com o teu marido, você fica conspirando né mulher, você fica fofocando, chamando teus filhos para serem teus aliados, teu pai fez isso, olha lá, lá vem o grosso do teu pai, lá vem aquele cavalo, será que ele vai deixar a ferradura na porta de fora da casa? Cuidado, hoje teu pai não está bem, você acha que você está fazendo o bem para ele? você está rachando a tua casa, casa dividida não vai subsistir, o papel de pai e de mãe é diferente, o que acontece hoje? hoje existe um colapso entre o papel do pai e o papel da mãe, a gente está vivendo um mundo, eu falei de fast food, porque as pessoas não querem se inclinar para o Senhor, esperar não, eu quero agora, e eu vou no culto lá da Central Wesleyana, eu vou no culto lá da Bom Retiro, e se Deus não me der hoje, eu vou desviar, tem uma notícia para te dar, triste, você já está desviado, porque Deus é Deus de sim, Deus é Deus de não, Deus disse não para Paulo, ele orou três vezes, estava com espinho na carne, Deus disse não, não, e não, Moisés sobe no monte e pisca, até deixa eu entrar na terra da Prometida, não toque, calado, não toque mais nesse assunto, você não vai entrar Moisés, falando de Moisés e Paulo, eu não estou falando dos crentes de minha tigela, que nem a gente não gente, Jesus, Ele está orando no Getsemane, chorando, suando sangue, Senhor, passa de mim esse cálice, passa, Deus diz não, Deus diz sim, Deus diz não, então a gente está vivendo esse mundo, que quer tudo rápido, e a gente esquece, que Deus está preparando a gente para Ele, eu gosto muito sim, eu vou conversar lá, nós temos um ministério chamado, cá entre nós, uma bênção, estou olhando, procurando o Arnaldo, pronto, está ali, Arnaldo, Nilson, Wesley, e orando pelo pastor Aguinaldo, vai se recuperar, que nem o Arrascaeta, vai se recuperar, é o Pedro, todo mundo pelo departamento médico, machucaram, Pedro machucou o domingo, nosso irmão ali também, crente, o que eu estava falando mesmo? é os solteiros da igreja, solteiro, desquitado, divorciado, 40, 50% da igreja, chega no segundo, terceiro casamento, já chega, está se convertendo agora, aí tem um solteiro, eu vou lá pregar, pastor, Tatena, foque em mim aqui, pastor, Deus está preparando alguém para mim, sabe qual é a resposta? Bota o cinto aí, não está, Deus não está preparando ninguém para você, escute, Deus está preparando você para Ele, você pertence ao Senhor, entenda, nossa vida é um grão, a eternidade, é um litoral, cheio de grãos, eu não estou dizendo que você não vai casar não, meu irmão, minha irmã, pastor, não foi essa palavra que eu vim aqui, depois de meus dias de jejum, eu vim, estou orando inclusive, para aquela bênção olhar para mim e me reparar, estou aqui Deus, jejuando para que ela, para que Ele, não é isso, é que a gente está querendo que Deus faça uma parte, que Deus não combinou fazer, não combinou fazer, a casa da gente, ele é o território onde nós abençoamos e destruímos as vidas, você aprende a pecar em casa, sabe o que ensinou você a pecar? Teu pai, tua mãe, a Bíblia diz isso, 1 Pedro 18, diz que, nós fomos comprados, não com prata, nem com ouro, essas coisas corruptíveis, mas com o sangue de Jesus, comprados de quê? Na vossa vã maneira de viver, que por tradição, recebeste dos vossos, diga paz, nós aprendemos a ser estúpidos, cruéis, invejosos, críticos, ciumentos, a gente aprende a idolatria, veneração, com pai e com mãe, a gente aprende a destruir um outro, com pai e com mãe, eu queria tanto que você entendesse isso, eu vou falar hoje sobre santificar, filhos, santificar a descendência, para a vida eterna, quantos aqui são crentes? levante sua mão, crente, você é crente? dizer para você uma coisa aqui, se você entregou a tua vida a Jesus, e Deus levar a tua vida agora, você vai, sabe para onde? para a eternidade, a mesma palavra que eu tenho para você, é a palavra que Jesus teve, para aquele assassino, ladrão da cruz, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, ele não é melhor nem pior do que você, ele é gente, que creu em Jesus, aquele que crê, e for batizado, será salvo, quem não crê, já está condenado, se você morrer hoje, se houver uma falência, seu coração parar, enfim, você vai para o céu, eu pergunto aqui, teu filho vai? teu neto vai? a gente devia estar preocupado, em construir, uma geração depois de nós, a gente está ensinando nossos filhos, a serem amaldiçoados, quando a gente é desobediente, um casal pastoral veio aqui, ele é um texto em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, você prestou atenção, o que aquele texto diz? se você atentamente, ouvir minha voz, para obedecer, essas bênçãos, te perseguirão, e te alcançarão, é uma mentira, as pessoas dizerem, eu vou correr atrás da bênção, isso é mentira, você está entendendo, que isso é mentira? ninguém corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás da gente, eu vou no culto da bênção, que culto da bênção? a bênção percebe, porque é obediente, eu vou desobedecer, asalteu, a maldição vai te pegar, a maldição querido, te captura pelas costas, ela não se encontra contigo, dá oi, eu vou te pegar, não, você nem via, quando ela chega, ela já te derruba, a bênção, Davi fala isso no Salmo 23, eu bem sei, que a bondade, a misericórdia do Senhor, me perseguirão, todos os dias da minha vida, você já se sentiu assim, em seguido, acho que tem alguém atrás de mim, já viu isso? não é da sombra não, diga a bondade, diga a misericórdia, diga a bênção do Senhor, te perseguirão, por todos os dias da sua vida, a bênção, é uma perseguição, é um ciclo, de respostas, você vai comer o melhor da terra, quando? quando você obedecer, você quer desobedecer, e pior do que isso, você está fazendo o teu filho desobedecer, quando a Bíblia fala sobre, ovelhas sem pastor, percorria Jesus, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando a evangelha do reino, e curando todas as enfermidades, e moléstias entre o povo, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, e desgarradas, como ovelhas que não tem pastor, então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos, os obreiros, rogai pois ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita, eu vi um negócio bem legal aqui, tempo de conectar, então você conecta, você prepara, deixa eu falar bem baixinho para você aqui, você não é mais ovelha, você é o obreiro, chega de ser ovelha, não chega não, você não está cansado, só de ser a vítima não, ora por mim, jejua por mim, vou falar algo para você, bem baixinho, para você não achar, que eu estou dando bronca em você, Deus não responde necessidades, olha como é que eu sou pobrezinho, olha como é que eu sou coitadinho, olha minha doença, olha minha situação, olha minha, ai, se você vivesse a vida que eu vivi, se você tivesse o pai, meu pai também me abandonou, meu pai me abandonou, você sabia disso? você sabia que eu fui a falência, duas vezes, por burrice, desculpa a expressão, e por desobediência, eu fali, você sabia que eu tropecei já, bati de cara, já entrei debaixo do caminhão, sabia disso? Deus não responde necessidades, Deus responde fé, havia muitas viúvas, gente, viúvas, era um monte de viúvas que havia em Israel, no tempo de Elias, Lucas capítulo 6, só uma foi visitada, a viúva lá da Síria, não estava nem em Israel, a sarepta de Sidon, havia muitos leprosos, em Israel, no tempo, de Namã, o sírio, só ele foi visitado, sabe por quê? Fé, deixa de ser vítima, deixa de se colocar numa posição, de que, todo mundo tem que prestar atenção em mim, chega de ser ovelha, agora é a hora de você virar o obreiro, as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, a resposta de Deus, sabe quem é? É você querido, a resposta de Deus, para Petrópolis, para essas cidades serranas, para tua família, é você, eu queria tanto que você entendesse isso, eu me converti com 23 anos, eu saí de uma família idólatra, a minha esposa saiu de uma família, de feitiçaria, de bruxaria, eu estou falando para você, que eu ia com Fabiola, a riar, de espaço, na praia, eu fui com ela, na Mata Virgem, eu estava acendendo vela, para a entidade, sabia disso, pastor, você não conhece a minha família, não, 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 você não conhece a minha família, você morou em Petrópolis, eu morava em Nilópolis, no Morro do Barro Vermelho, primeira vez que andei de carro, eu tinha 10 anos, gente, eu nunca tinha andado de carro, só andava de ônibus, quando eu andava de ônibus, foi a primeira vez, papai apareceu em casa, com uma abelina vermelha, pensa num carro horrível, horrível, você não quer saber, que carro é esse, então o que acontece, as pessoas, estão na pobreza, estão na miséria, estão na falência, estão na casa destruída, e estão repetindo, os mesmos erros, gente, quando eu me encontrei, com Jesus, eu falei, chega de perder, chega, existe uma resposta de Deus, para algo chamado obediência, o que você não obedece querido, é tão simples obedecer, mas você prefere a oração poderosa, aí, eu vou, naquela igreja, que vai ter, aquele pastor de libertação, ele ora, cai todo mundo, e tem demoniado, é isso que as pessoas querem, elas não querem sair das jaulas, não querem, você, é a resposta de Deus, Deus, não vai mandar anjos, Deus vai mandar você, hoje eu repito, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, todo mundo, se converteu, todo mundo, diga jejum, oração, quer botar o inferno de joelhos, ore, o teu pai, que vem em secreto, ele publicamente, te recompensará, diga o nome de Jesus, não existe, nome paz poderosa, você pode dizer, em nome de Jesus, sai, sai, cara a tua boca e sai, ele olha, se manda, ah, porque é legião, porque é falange, eu estou perguntando alguma coisa, o inferno foi derrotado, não foi durante o louvor, querido, você está enganado, o inferno não foi derrotado, porque você leu a Bíblia, o inferno foi derrotado, na cruz, gente, a cruz, foi uma, uma vergonha, humilhante, para o inferno, tendo despojado, principados e potestades, os humilhou, os expôs, a vergonha, triunfando, sobre eles, na cruz, a cruz, colocou Satanás, debaixo dos pés, do Senhor, aí você fica aí de vítima, que história é essa, na minha casa? Como é que é? Comecei a entrar na minha casa, Senhor, em nome de Jesus, essa casa aqui agora, é do Senhor, me converti sozinho, sozinho, comecei, um amigo meu do trabalho, me deu a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, gente, tem um negócio mais sem graça, do que você se converter, lendo o livro de provérbios, foi ali que eu me converti, provérbios, quando eu cheguei na igreja, gente, pensa, um homem fácil de ganhar para Jesus, o pastor nem tinha feito apelo, já estava lá na frente, não tinha que pastora Fabiola, minha esposa, na época, se converteu, você pensa que isso é brincadeira, quem quer receber Jesus, levanta a sua mão, glória a Deus, Deus abençoe, o mundo espiritual respeita isso, no dia que pastora Fabiola, na época não era pastora, minha esposa, ela devia ter 21 anos, eu estava com 23, levantou a mão e aceitou Jesus, era uma sexta-feira, era um jantar, quem lembra dos tempos de Adonep, quem lembra disso? pastor custódio, lembra lá de Niterói? fizeram um jantar de mulheres, de casais, quem quer aceitar Jesus, fica em pé, ela ficou em pé, eu estou falando de alguém, que viveu numa casa consagrada, a espíritos imundos, a vida inteira, não aconteceu nada, entregou a vida a Jesus, Jesus, pastor falou, repete uma oração comigo, ela entregou a vida a Jesus, sentou, no sábado de manhã, uma chefe, de terreiro de encosto, ligou lá para casa, em São Paulo, nós estamos em São Paulo, o que está acontecendo, que os guias, não conseguem mais, sentar na sua casa, quando você entrega a tua vida a Jesus, aquele mesmo sangue, do cordeiro da Páscoa, o sangue, aquele sangue, do cordeiro, que impediu, a morte de entrar, na casa do povo de Deus, aquele mesmo sangue, fica sobre tua casa, gente, não existe mal, não tenha medo do diabo, obedeça a Deus, Tiago 4,7, resista ao diabo, ele fugirá de vós, ah, o diabo está me perseguindo, está não, o diabo está fugindo de você, a não ser que você, não esteja sendo obediente ao Senhor, tem muita gente sofrendo, tem muita gente, que está precisando de você, da sua oração, do seu jejum, fala de Jesus, olha como é que é fácil, falar de Jesus, olha para quem está do teu lado assim, faz um coraçãozinho assim para ele, você pode fazer, faz assim, faz para quem está do seu lado também, diz assim, Deus te ama, mostra o coraçãozinho, e tem um plano para você, todo mundo aprendeu isso? diga, coraçãozinho, Deus te ama, e tem um plano para você, agora faz um X assim, não é cruz não, um X, mostra para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu marido, para o seu esposo, diga assim, diga, mas o pecado, não deixa você entender, o amor de Deus, nenhum plano de Deus, o pecado não deixa a gente entender Deus, agora, faz assim, agora uma cruz, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus é bom, mas não pode parar aí, faz assim, como se entregasse um presente, faz assim, receba, diga, receba Jesus, fala assim, todos quantos, o receberam, teros o poder, de serem filhos, de Deus, pergunta assim, para quem está do seu lado, você quer receber Jesus? Pergunta de verdade, agora responde para ele assim, claro que eu quero, então se for teu amigo, ou você tiver intimidade, abraça ele, e fala assim, para ele assim, repete comigo, você vai repetir isso, diga, Senhor meu Deus, eu confesso, que eu sou pecador, eu peço perdão, pelos meus pecados, eu recebo teu filho Jesus, como meu Senhor e Salvador, eu abro meu coração, para o teu Espírito Santo, me guiar em toda verdade, eu oro em nome de Jesus, diz amém, agora olha para ele assim, fala, só falta uma coisa agora, você está salvo, vamos lá na central de Petrópolis, comigo? Fala, tem três cultos no domingo, fala, tem dois cultos na quinta, fala para ele, no dia de setembro, tem quatro, fala, vamos comigo na central, vamos, vamos, fala para tua igreja, vamos comigo em bom retiro, vamos, gente, você tem que conhecer meu pastor, pastor Aguinaldo, fala assim para ele, quem conhece o pastor Aguinaldo aqui? Você tem que conhecer, você tem que conhecer, pastor Arnaldo, que é a voz de anjo, tem um pastor aleluiado, pastor Wesley, pegando foco, até a cabeça dele pega fogo, gente, olha para mim, foi isso que salvou a minha esposa, foi isso que impediu, a entrada de espíritos imundos, diga, minha casa é a casa de paz, não me diga que você é vítima, fizeram feitiço, bruxaria, pegaram meu nome, botaram na boca de um cachorro, costuraram, pegaram meu nome, botaram no fundo do poço, para de ter medo do diabo, já tu foi derrotado, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado, o salário do pecado, é a morte, porque se você obedecer, a bênção vai te perseguir, tem muita gente carregando, peso de escravo, todas as coisas, me foram entregues ao meu, pelo meu, por meu pai, ninguém conhece o filho, a não ser o, e ninguém conhece o pai, a não ser o filho, e aqueles a quem o filho, o quiser revelar, venham a mim, todos que está descansados, e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, pelas suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, vou falar para você, se teu fardo é pesado, esse fardo não é do Senhor, não é, você está carregando um peso maior, que você devia carregar, a sobrecarga, é a ausência da presença, do pai, repara que Jesus, ele conecta, a gente, ao pai, quando você orar, já que estamos encerrando, esse tempo de jejum e oração, chame Deus de pai, pai nosso que estás nos céus, Mateus 6, e Lucas 11, que ensina a oração, do pai nosso, ensina a chamar Deus de pai, eu e o pai somos um, Felipe, você não entendeu nada, João 14, quem vê a mim, vê ao pai, ninguém vem ao pai, se não por, por mim, essa relação de paternidade, o pastor Arnaldo subiu aqui, falou assim, nós não somos órfãos, você não é órfão, você tem um pai, todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, quando a gente fala de paternidade, Jesus vem aqui, justamente para resolver isso, não é para você ter casa própria, nem ter segurança, ser social, não é para você ficar rico, e também não é para você ser feliz, a gente tem uma geração enlouquecida agora, sabe porquê? porque os pais falam assim, você tem que fazer aquilo que te faz feliz, é outra mentira, da geração Z, mentira, o que é que te faz feliz? porque, a gente fica em busca de uma felicidade, como se você encontrasse, um papel cintilante, embrulhada, isso é mentira, eu achei, que se eu fizesse o que eu quisesse, eu ia ser feliz, o que é que te faz feliz? acordar 11 horas, meio dia, ah, não quero ir para a escola, está bem, eu não quero fazer inglês, faz o que te faz feliz, quero videogame, eu quero um iPhone 15, gente, quando o iPhone 15 foi lançado no Brasil ano passado, é 15 anos, aquele mais, sabe quanto que ele chegou aqui no Brasil? 13 mil reais, sabia disso? meu sobrinho ganhou um, ti? ganhei um celular, iPhone, 13, 15, 13 mil e tantos reais, eu falei, por quê? porque eu passei de ano, gente, sabe o que eu ganhava da minha mãe e do meu pai, quando eu passava de ano? o direito de ficar vivo, era? gente, ai de mim, se eu, se eu ficasse de recuperação, gente, não ia prestar, eu ia ser mastigado, triturado, o que você quer ser? quero ser mulher, então seja mulher, o que que te faz? quero ser homem, não quero estudar, é uma geração, ai, você não encontra felicidade, na tua sexualidade invertida, você não encontra felicidade, nos teus desejos, que são mal supridos, ai eu vou, fumar, vou beber, vou cheirar, eu preciso de uma dopamina na minha vida, para ser feliz, felicidade não vem não, é uma geração, pessoal, é uma mentira dizer que a geração é Nutella, não é Nutella não, mas é uma geração de espelho, você está sentindo Deus, gente, eu falei de um atendimento que eu fiz, esses dias eu fiz um atendimento, eu não estava sentindo nada, um atendimento comum, uma pessoa comum, com uma vida comum, eu comecei, repete comigo, Jesus é Senhor da minha vida, Jesus é Senhor da minha vida, repete comigo, eu confesso que Jesus vem em carne, eu confesso que Jesus vem em carne, eu não senti nada, repete comigo, o sangue de Jesus é sobre a minha vida, gente, quando eu falei isso, gente, aquela mulher me deu-lhe um tabefe, manifestou um demônio, para com isso, você não precisa sentir, discernimento espiritual, não é sentimento, você jamais terá discernimento espiritual, se você não conhecer a verdade, Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz, a palavra de Deus, diga, a Bíblia é sagrada, é uma espada de dois fios, de dois homens, ela é apta, para penetrar, na divisão, juntas e medulas, ela penetra, na divisão da alma, e do espírito, ela é capaz, ela é apta, para, diga, discernir, pensamentos, intenções do coração, não é Deus me disse, Deus me revelou, o Espírito Santo, me contou, gente, a Bíblia fala sobre gente, que vê o mundo espiritual, fala, fala de tom, de discernir o Espírito, menos Coríntios, capítulo 12, fala, fala de Eliseu, vendo o mundo espiritual, e ele ia subindo, no redemoinho, ele viu carros, e carvalho de fogo, vê, fala que Paulo, ele foi ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que ao homem, não é lícito falar, viu, só que esse mesmo Paulo, também no capítulo 16, do livro de Atos, uma mulher escrava, segue ele, dizendo, esses homens, são homens que ensinam o caminho, ouvem eles, a Bíblia diz, e ela fez isso, por muitos dias, Paulo nem sentiu, não sentiu, não percebeu, até que de repente, ele se indignou, e digo, disse, espírito imundo, sai dela, você conhece a história, Demetrius, botou ele em cana, ele estava em Filipos, ele foi preso, essa geração, é uma geração, que quer sentir, ah, não estou sentindo, e mamãe, se você, continuar mamãe, fragilizando, do seu filho, eu vou falar algo, para vocês aqui, que eu falo, para minha própria igreja, essa tem que ser, a última igreja, que você vai congregar, a igreja, começa a ficar grande, os irmãos, começam a se miriscar, eu não falo, com fulano, eu não falo, com a ciclana, aí, na primeira confusão, ele vai embora, para outra igreja, você quer ver uma coisa? quem aqui, está em Petrópolis, na central, há mais de 10 anos, levanta a mão, 10 anos, pode baixar, mais da metade, veio de outro lugar, mais da metade, não foi batizado aqui, mais da metade, é da igreja flutuante, primeiro problema, que tem, eu vou embora, se você fizer isso, teu filho, vai fazer igual a você, se você, continuar ameaçando, tua esposa, de ir embora de casa, ele está ouvindo, o primeiro problema, que ele tiver com a esposa dele, ele vai embora, se você continuar falando, que vai largar o teu marido, você tem uma filha, a primeira coisa, que ela vai falar, vai dizer, para o marido dela, que ela vai embora, você vai destruir, a vida dos seus netos, você vai fazer, fazer teu neto, crescer, sob a influência, de um mar, de um lar destruído, reino dividido, não subsistirá, eu falei aqui, que a ausência, da paternidade, provoca, enfermidades, sabe de onde, que vem, a ansiedade, como princípio, e fonte, número um, a ausência de pai, Mateus, capítulo 6, verso 25, anota, seja um bom beriano, vai lá em casa, Jesus diz, porquê andais ansiosos, pelo que é a vez de comer e vestir, olhai, para os passarinhos do céu, não plantam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, diga assim, mas o vosso pai, diga ao pai, os alimento, ora, se, se Deus alimenta os passarinhos, não vai alimentar vocês, homens de pouca fé, e porquê que você está preocupado, com o que você vai vestir, olha para os níveis do campo, não tecem, não fiam, nem Salomão, em toda a sua riqueza, ele era multimilionário, ele pegava a Lomance, que botava no bolso, Bill Gates, botava no outro, Donald Trump, botava aqui atrás, ele pegava esses ricaços, os bilionários, ele, os empregos, os servos dele, comiam em prato de ouro, é muito rico, nem Salomão se vestiu, como desse aqui, se o pai, veste o livro do campo, não vai vestir você, não, andeis, a ansiedade, pega uma pessoa, eu vou no gabinete, ai pastor, sou ansioso, eu pergunto assim, quem é teu pai? Não tem pai, o pai abandonou, o pai foi embora, a mãe fez uma escolha tola, Curitiba não tem carnaval, aqui tem os filhos do carnaval, quem é o pai? não sei pastor, eu me deitei com todo mundo, eu não sei nem quem é o pai, então as nossas escolhas, amaldiçoam, as nossas gerações, Lamentações 5,7 diz, os nossos pais pecaram, já não existem mais, e nós carregamos as suas desgraças, por causa de um pai, de uma mãe, que é frágil, não existe o casamento, do príncipe encantado, você entendeu isso? você não casa com um anjo, você não casa com um anjo, ai pastor, é gente, é gente, quando a gente fala, sobre escravidão, o fim da orfandade, está aqui ó, Malaquias 4,6, Lucas 1,17, falam a mesma coisa, eu tenho esse livro, Casa de Paz, gente, eu falei, o que eu vou colocar? eu tinha 10 capítulos, eu tenho que falar, sobre paternidade, eu tenho que falar, sobre ofandade, eu tenho que falar, sobre gerações, e perseguições espirituais, sabe o que eu tenho que tratar, hoje na igreja? Ferida do adultério, gente, o que tem de deslealdade, dentro da igreja, é um absurdo, você sabe o que o adultério, promove, na sua geração, na vida dos seus filhos, quando a pessoa fala assim, não pastor, foi só sexo, não foi não, você se casa, aquele que se deita, com a prostituta, se casa com ela, você não precisa ficar com medo de Deus não, você precisa ter temor, daquilo que vai acontecer, na sua própria vida, então a gente vive mergulhado, batizado, numa cultura erotizada, tudo que você vai, tem homem pelado, tem mulher pelada, a gente começa a achar gente, que aquilo é comum, ontem dia das mães, minha esposa pregou, e ela usou a vida de duas mulheres, isso é mulher, tem a mulher de Noé, a gente não sabe nem o nome dela, né, aí o marido dela, recebe de Deus, uma palavra, constrói uma arca, eu fiquei pensando nisso, constrói uma arca, passam cem anos, ele constrói a arca, entra ele, Noé, a esposa, os três filhos, olha que mulher impressionante, e entra as três noras, tem a mulher de Ló, a mulher de Noé, não viu nada, foi Deus que falou com o marido, ela nunca tinha visto chuva, nunca, as pessoas falam, você é maluco, construindo uma arca aqui no meio do nada, a mulher de Ló, viu desgraça, viu anjo, os anjos vão dentro de casa, essa mulher estava tão acostumada com o pecado, que quando Ló sai, e ele sai amarrado, os anjos insistem, pegam, os gerro ficaram, as filhas vão, ela volta, ela vira pedra, ela é solidificada, fala povo lindo do Senhor, você que tem crescido, e sido edificado aqui, no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações, quero chamar você, para visitar o nosso site, www.pastorlobo.com, lá você vai ter a nossa loja virtual, com cursos, e também, com livros, que vão edificar profundamente, a sua vida na guerra espiritual, vai lá, vai ser uma benção, o pecado, era tão comum, você via televisão, não é possível, que o povo de Deus, assista isso aqui, não é possível, normal pastor, é assim mesmo, adolescente, querido, olha para mim, é criança, ele não escolhe, o que vai comer, ele come o que tem, come o que tem, hoje é macarrão com salsicha, o que mais? com salsicha, mas com o que? com macarrão, ah não vou comer, garanto para você, não vai morrer de fome, você com fome? com fome? vocês estão saindo do jejum? Jesus, depois de 40 dias, teve fome, eu faço jejum de 40 dias, faço, depois de 40 dias, querido, eu não preciso transformar a pedra em pão não, como a pedra, fome? pãozinho de ceia, vira banquete, sabe aquele pãozinho? porque o pãozinho da ceia, é um negócio miserávelzinho, desse tamaninho, aquela irmã, faz questão de, lembra do pão puma, quando cortava o pão puma? ela cortava bem, pegava uma fatia, para dar para a igreja inteira, era aquele negocinho, né gente? pô meu irmão, coloca um pão aí, coloca um, nada, o teu filho, é adolescente, ele está mandando em você, pastor, meu filho, não sai da internet, desliga a internet, meu filho, não sai desse canal, desliga o canal, joga fora o controle remoto, toa a televisão, já doei a televisão uma vez, falei, esse ano vou fazer um ano, de jejum de televisão, tinha uma televisão linda, naquela época não tinha televisão, cheguei a comprar televisão, de 55 polegadas, quando só tinha televisão de 29, comprei, falei, esse negócio está me roubando tempo com Deus, está me roubando tempo com a minha esposa, comecei, dei a televisão, terminou o culto, falei, o primeiro que chegar lá, ganhou a televisão, teve gente que abandonou o culto, foi para a porta de casa, gente, é que na verdade, a gente quer se colocar como vítima, Deus não responde necessidades, Deus responde fé, Bíblia diz que, Ele fará com que os corações dos pais, se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos, para os seus pais, essa palavra fala sobre, o espírito de Elias, não é que é, o espírito do morto não, está bom? A mesma motivação, Elias, escute isso, foi o maior, pai espiritual, da Bíblia, e ele não teve nenhum filho na carne, uma coisa que Eliseu pede para ele, antes de Elias, subir para o céu, pede-me o que você quer, eu quero a porção dobrada, do Espírito que está em ti, quero ensinar algo para você, poção dobrada, você só recebe, quando teu pai morre, aí pastor, eu quero dar a tonção dobrada, não quer não, porque eu não quero te dar, porque eu não quero morrer, isso chama-se direito de filho primogênito, direito de primogenitura, o filho primogênito, ele recebia o dobro da herança, que os irmãos recebiam, recebia o direito de governar a família espiritualmente, e o direito de liderar a família, e levar o nome, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, o direito de primogenitura, é um direito de filho, primogênito, quando a gente fala de Elias, Elias fez dez milagres, dependendo de como você conta, onze, Eliseu fez vinte milagres, dependendo de como você conta, vinte e dois, quando você fala assim, eu quero tonção, você não quer, você não quer, você não quer, num dia de segunda-feira, nós já estamos falando aqui, talvez há uma hora, não sei, eu perdi um pouco, você não quer, pregar, sair de casa, três da manhã, peguei um rapaz, esteve na igreja, final de culto, o pastor está morto, descansado, pregou às nove, deu a escola bíblica às sete, pregou às nove, pregou às onze, pregou às quinze, pregou às dezessete, atendeu, correu na UTI, visitou alguém, teve que mandar um capelão, fazer um sepultamento, um amigo, um amigo, um amigo, cansado, há um menino assim, pastor, você ora por mim? E aí o time de intercessão, ó, na nossa igreja, nós temos oitenta intercessores, nesse dia aconteceu um mistério, todo mundo sumiu, cansado gente, é um esgotamento do serviço de domingo, há um irmão, dessa idade assim ó, ele deve ser descendente de Golias, jovem, se olha por mim, ora, senta aí, aqui não, quando ele abriu, eu já vi aquele olho, eu falei pronto, é hoje, eu queria tanto ir para casa, comer uma pizza, meu cavalinho do meu time, estava lá na frente, você sabe de que time eu estou falando, o mais que vencedor, aí, fui orar, ele contou a história dele, não, porque eu fiz um pacto, com a entidade assim, acessado, para ficar rico, eu falei, ficou rico? Não, fiquei pobre, rir, gente, eu fui fazer uma oração de renúncia com ele, de má vontade, repete aí, Jesus, Senhor da tua vida, botei a mão na cabeça dele, para quê? Até quatro da manhã, você não quer a porção dobrada, você quer, bônus, você não quer bônus, então, a porção dobrada, é um direito, de quem, segue a nuvem, de quem, segue a coluna de fogo, Elias, ele passa para Eliseu, e Eliseu, fez mais, do que ele e o dobro, os nossos filhos, prenda isso, não vão ser mais do que a gente, ele nunca vai orar mais, do que você ora, ele não vai ser mais honesto, do que você é, ele não vai jejuar, mais do que você jejua, ele não vai ler a Bíblia, mais do que você ora, ele está olhando para você, ele está acreditando em você, você chega em casa, fala mal da igreja, você viu aquele pastor batista lá? você viu aquele pastor, pentecostal, assembleano, você viu aquele pastor, prebiteriano, a gente que é da Uarreleana aqui, a gente é que xeramanai, a gente que está na fé, você começa a falar mal, de pastor, e de igreja, olha para mim, teu filho vai acreditar, quando ele fizer 18 anos, ele vai sumir, aí você vai falar assim, não, o diabo enganou meu filho, não foi o diabo, foi a gente, é o pai e a mãe, você abandona o relacionamento, com a sua esposa, porque você não suporta, porque você não ora, porque você não jejua, gente, eu disse para Deus, e eu só paro, quando todo mundo se converter, eu vou até o fim, não, abandone, a trincheira, nós não estamos autorizados, a desistir, de ninguém, eu não desisto, minha netinha, ou meu netinho, deve nascer em outubro, a previsão é dia 20 de outubro, sabe por quem que eu estou orando? não sei se é menino, porque agora tem essa, se negou a deixar revelação, está me deixando irritado, não, vai ter o chá revelação, e vai ser no aniversário da Mavi, que nasceu em 4 de julho, porque aí pai, aproveita que tem fogo nos Estados Unidos, e faz uma festa só, eu já estou orando, por quem vai casar com o meu neto e a minha neta, nem nasceu, Salmo 139, diz, que quando você era uma substância, um informe, um embrião, no vento da tua mãe, todos os teus dias, já estavam contados, que tu colabora com Deus, começa a orar, você é solteiro, começa a orar pelo teu casamento, você não tem filho, começa a orar pelo teu filho, você não tem neto, começa a orar pelo teu neto, agora se você já é casado, já tem filho, já tem neto, por que que você desiste? Meu casamento é ruim, é só de raiva, eu vou orar para ficar bom, se tem algo que é impossível, o mundo espiritual deteta a tua oração, a oração, não encontra distância no mundo espiritual, você pode estar aqui, a pessoa pode estar do outro lado do planeta, no Japão, na China, em Vladivostok, você jogava or, quem jogava or? aí na ponta de lá, não tinha Vladivostok, é do outro lado, a tua oração não para no Brasil, não para em Petrópolis, Mateus capítulo 8, verso 8, Santurião diz, eu não só digo nem que você entre na minha casa, diga uma palavra, meu servo será curado, pode ir, já foi, o mundo espiritual não tem distância, aí tem gente, que ora, 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 quero casar, quero casar, quero casar, ora para mim que eu quero casar, aí casa, aí pastor ora que eu quero separar, quero separar, quero separar, não desista, vocês vão ter momentos bons, e vão ter momentos difíceis, outro dia a gente prega sobre casamento, mas eu só posso ter gente casada aqui, e por aqui ainda tem alguns solteiros, eu vou me deter aquilo que a gente está tratando, que é casa de paz, Deus é pai, mas não é como seu pai, a gente, quando fala a palavra pai, tem gente que tem dificuldade disso, porque viveu dentro de um ambiente de infecção espiritual, uma paternidade maligna, violenta, estúpida, cruel, brutal, você quer ver uma coisa interessante, quando eu pergunto, pego para a gente, sim, apostou, tenho, falei de identidade sexual trocada, né, eu pergunto assim, quem era teu pai? Ele fala, você vai ver, não tem pai, é órfão, o pai morreu, o pai abandonou, a mãe não quis o pai, o pai viajava, ficava fora o tempo todo, aí ele, ele se conecta, com outro tipo de paternidade, quando eu falo que o papel, do homem e da mulher, entra em colapso, gente, pai, anota isso aí ó, da direção, identidade, amor e proteção, é isso que pai dá, quem dá identidade para o filho? Para a filha, pai, quem dá direção? Pai, filho sem pai, faz 40 anos, o que você vai ser quando crescer? Eu não sei, jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, um pintor, acho que você é carpinteiro, ou você é técnico de ar-condicionado, você é youtuber, influência, ele não sabe para onde vai, filho sem pai, não tem direção, filho sem pai, não sabe quem é, não sei quem eu sou, o diabo é doido, para roubar a identidade da gente, sabia disso? Se tu és o filho de Deus, se mata, se joga aí de cima, magoar, se suicida, não vai dar nada, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão, se tu és o filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti, e nós também, o diabo é doido para roubar, ele é um batedor de carteira, aí eu pergunto assim, o que você é? Ele não sabe dizer que ele é filho, a Bíblia não chama você de crente, não chama você de católico, a Bíblia não chama de você de evangélico, de metodista, de batista, a Bíblia te chama de filho, porque sois filhos, Deus enviou o vosso coração, o espírito do seu filho, para que você diga, Abba, pai, chama Deus de pai, Deus é pai querido, mas Ele não é como nosso pai, Deus é bom, e esse texto de Lucas 15, o homem, faz assim para mim, faz assim para mim, sei que a batafoguense vai entender, só teve dois títulos na vida, o primeiro em 1910, o hino diz, diga dois, pai tinha dois filhos, pronto, o mais novo, diz seu pai, pai, me dá tudo, vou embora, mas tinha o segundo filho, ele volta, e diz, não sou digno, sou chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, o filho mais velho, diga, o 01, tinha o caçule mais velho, encheu-se de ira, respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos, tenho trabalhado como escravo, ao teu serviço, e nunca desobedecer as tuas ordens, disse o pai, meu filho, você está sempre comendo, comigo tudo que eu tenho a ser, um, eles não sabem a identidade deles, um acha que é empregado, me trata como um empregado, você vem na igreja, você sabe quem é filho, e quem é empregado, sabia? aí, se prega, sexta, sábado, o dia inteiro, tem aquele irmão, que está sentado aqui, está bebendo, ele já trabalhou no trânsito, já fez a recepção, já foi no kids, mas ele está aqui sentado, ele participa uma, duas, três ministrações, quatro ministrações, tem aquele que não aparece, onde é que você estava? Não, estou na portaria, ele nunca, vem para o culto, ele nunca está no louvor, ele nunca consegue ouvir a voz de Deus, ele é um empregado, o outro filho, não é que ele é empregado, o outro filho é pior ainda, ele tem tudo, não faz parte de nada, não senta a mesa, não tem alegria, não vem para a festa, ele ouve danças, crente pode dançar gente, ele ouve música de festa, crente pode se alegrar gente, ele não entra, não vou entrar, ele não se alegra, com a vitória do irmão, ele fala assim, teu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, mês que vem, estou com uma saudade do meu filho, agora mês que vem, uma igreja de Orlando me liga, pastor você vem? Gente, de Orlando para Dallas, três horas de voo, eu falei, claro que eu vou, claro, e é o seguinte, quero ficar mais uma semana aí, pronto, eu vou lá para dar um beijo no meu filho, para abraçar ele, falei, vem cá, senta no colo do pai, que eu te amo, que saudade que eu tenho de você, relação de pai, com filho, uma relação que eu não tive com meu pai, meu pai não fez isso, mas eu vou fazer, meu pai não me deu isso, mas eu vou dar, a gente não pode mais ser vítima, ah, quando você me conheceu, eu já era assim, pois trate de mudar, então quer dizer, que você vai ficar o mesmo mal humorado, mal educado, estúpido, rancinzo, você deixa de ser pão duro, entra na minha rede social lá, pode entrar, perra e os vales do lobo, entra lá, olha a moça bonita que eu sou casado, sabe porquê que ele é linda? grana, estou falando, que moça bonita, pode ter certeza, estão botando muita grana ali, pastora Fabíola tem 51 anos, sabe o que é que ela é bonita? eu falo assim, irmãozinho, pode ir lá pintar a raiz branca, eu não quero, escova, tem negócio de escova, gente, eu casei, eu achava que escova, eu fui ficando careca cedo, aí perdi a escova, escova era uma escova, lembra escova? escova de lente? não gente, escova é caro, escova é outra coisa, tá irmão? a moça, é a tua parte, é caro, querido, o que é barato nessa vida? o que é barato nessa vida? a tua família, quanto você investe nela? a tua família, quanto você sonha com ela? eu comecei a falar, eu estou orando pela pessoa que vai casar, com o neto ou minha neta, que nem nasceu ainda, o que eu estou combinando com Deus? o que Isaac combinou com Deus? Isaac, ele ora pelo filho dele, Isaac está cego, cego, tem um filho que quer a benção, tem outro que despreza a benção, Hebreus diz, ninguém seja profano ou imoral, como Esaú, que por um prato de comida, desprezou o direito de primogenitura, já que ele está desprezando tudo, eu vou pegar o que é dele, ele se finge, Isaac bota a mão, sobre o filho dele, Jacó, achando que é Esaú, e fala assim ó, o meu filho, escute a oração dele, tem o cheiro do campo, que Deus escolheu abençoar, você consegue fechar os olhos, e ver um campo assim ó, verde, gramado, a grama cresce, 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 e cresce, e cresce, ele fala assim, sempre haverá da chuva do céu, sempre haverá do orvalho do Senhor, os teus inimigos, serão enfrentados às portas, gente, Isaac dá uma bênção sobre Israel, sobre Jacó, escuta o que eu vou dizer para você, essa bênção nunca mais saiu da geração, existem hoje números, tem gente que tem numerolatria, e tem gente que tem numerofobia, precisa ter medo de número, está bom gente? Tem um livro na Bíblia que chama Números, o nosso pastor, cadê Rebeca? Fala isso, pastor Carlito Paz, meu pastor, você está estudando lá no colégio, 700 pessoas só no mundo, ganharam um prêmio chamado Prêmio Nobel, Nobel de Química, Nobel de Física, Nobel da Paz, Nobel de Matemática, Nobel, Sabe quantos judeus ganharam? Dos 700, 170 judeus, sabe quantos brasileiros ganharam? Zero! A bênção de Deus, ela se repete sobre as gerações, Israel é um paizinho, menor do que o estado do Rio de Janeiro, ele está cercado de 46 nações, eu já fui para lá seis vezes, e vou para lá de novo ano que vem, se mete com Israel, se mete, a Alemanha nazista, vinha tomando tudo, até que resolveu se meter com os judeus, bora fazer o holocausto, vamos matar os judeus para Madagascar, essa era a história, vamos matar todo mundo, é a solução final, quem se mete com Israel, vai quebrar a cara sempre, por causa da bênção de um pai sobre um filho, você pega a Geu, pega o livro de Geu, pega o livro de Sofonias, pega Mateus capítulo 23, pega Lucas capítulo 21, então as nações derrubaram os muros, e quando as nações vierem, no dia do Senhor, o Senhor se levantará, e Ele as derrotará, por causa de uma oração, que Isaac fez sobre Israel, metade dos multimilionários americanos, são judeus, pastor, porque aquele judeu é tão rico? não é sorte não, querido, o nome disso é bênção, eles pegam a palavra de Deus, o sujeito quer ficar rico, não quer ficar rico? não pastor, eu quero pelo menos pagar os boletos, quero pelo menos esse mês, não entrar no cheque especial, não pagar no limite da banca, olha, nos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Zez, Levítico, o número de eu ter o nome, tem cem princípios, para você não dever a ninguém, nunca, aí sabe o que você faz? você não lê, se lê não se importa, aí o Cristo diz assim, dinheiro não é importante, não é importante? Jesus fala de dinheiro, oitenta vezes, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai anotando assim, um versículo de dinheiro, oitenta vezes, parábola do credor incompassivo, parábola do semeador, olha, o engano das riquezas, parábola da pérola de grande valor, ele fala de dinheiro o tempo todo, mas entra por aqui, e sai por aqui, se você abençoar a tua geração, oh, você pode ser, aquele que nunca foi abençoado, você pode ser um eu, sabia que você pode ser um eu? meu pai nunca me abençoou, nunca, eu não ouvi meu pai dizer que me amava, nunca, isso não me transformou numa vítima, isso não fez de mim, um homem ruim, o dia que você entender, que você não é órfão, ainda que teu pai tenha te abandonado, meu pai, foi amar outra família, sabia? eu tenho mais dois irmãos, tenho, eu amo meus irmãos, levei a esposa do meu pai para Jesus, e meu pai para Jesus também, falei, satanás, agora tu está e frito, porque ao invés de ganhar uma família para Jesus, eu vou ganhar duas, sai desse lugar de vítima, hoje não se luta mais muito boxe, só o pop, só os veinho, Popó e o Whindersson Nunes, fica ali aquela luta de 15 segundos, para cada um ganhar um milhão e meio, aí para os bobos ficarem vendo no Facebook, no Instagram, no YouTube, estaram dando dinheiro para ele, mas quando havia, esse negócio de, boxe, tinha um atleta, lutador, ficava trocando o soco, e jogava ele nas cordas, foi para as cordas, foi para o corner, pá, 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 tem crente, só fica assim, tem crente, que acha, que satanás vai sair, porque ele quer, levante sua mão, diga assim, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo, todo espírito imundo, sai da minha casa, sai da minha família, em nome de Jesus, eu faço queimar, todas as hortes das trevas, todo o mal, em nome de Jesus, diga queima, queima, e sai da minha casa, em nome de Jesus, saia das cordas, começa a orar, pelos teus filhos, coloque a mão, na cabeça do teu filho, peça perdão, pastor, o problema, não é meu filho, sou eu, papai, nunca me abençoou, quando você obedece, ninguém vai nem colocar a mão, na tua cabeça, a bênção vai te alcançar, você quer ser abençoado, em qualquer área, na área afetiva, na área emocional, na área familiar, na área financeira, no seu trabalho, ministério, eu, tive muitos, eu tive uma formação, acadêmica, pós-graduação, muito forte, Deus abriu portas para mim, eu não sei, eu nunca soube, isso também não importa, eu nunca soube, qual foi a formação, do meu pastor, não sei nem, se ele conclui os estudos, penso, um homem de autoridade, ele falou a mim assim, um dia, muito jovem, vou te ordenar pastor, escolhe três ministérios, aí eu já era pastor de jovem, bombava a igreja, eu gostei, pastor de jovem, aí não tinha mais batista, só tem dois ministérios, três, ministério de oração, ministério de família, ministério de jovem, não tinha mais nada, a igreja é pequena, eu falei assim, bom, louvor, não posso, gente, eu sou bem desanimado, desafinado, desanimado não soube, sou bem desafinado, mas bem desafinado, eu não posso participar do coral da igreja, que eles não deixam, sem brincadeira gente, eu conto, se o pessoal pensa que é brincadeira, uma vez eu estava expulsando o demônio, estava mais de uma hora expulsando o demônio, ele não saía, eu falei para minha esposa assim, vamos cantar um corinho, gente, quando eu comecei a cantar o demônio, é, não posso ser ministério de oração, não posso ser Arnaldo, eu botei lá, pastor de jovens, pastor de famílias, e aí tinha tido dois casos de endemoniamento no retiro, aí eu fui lá metido a besta, sai em nome de Jesus, funcionou, aí depois de novo, sai em nome de Jesus, eu bem garoto gente, pastor viu, ficou um zum zum zum, e, o seminarista expulsou, o Edir Macedo, o meu pastor, convenção da gente, não é pentecostal não, é a convenção batista tradicional, meu pastor, vou te ordenar, pastor de libertação, eu nem franzi a testa, eu falei, sim senhor, diga sim senhor, fui ser pastor de libertação, nunca pedi o ministério de libertação, nunca pedi, ah, meu negócio é libertação, nada, fui obediente, aí as igrejas começaram a me chamar, das cidades, se convizinho, eu morava no vale do Paraíba, cidade pequenininha, chama Guaratinguetá, morava ali, aí o pessoal das cidades em volta, o meu pastor vendo aquilo, eu falei, pastor posso ir, às vezes ele dizia sim, às vezes ele falava não, aí depois eu fui para Curitiba, pastor posso ir, ele não, 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 pensa um pastor, que eu falava assim, pastor posso falar uma coisa com você, ele não, ele só falava não, às vezes eu tinha que se amarrar, pastor, antes o senhor fala não, deixa eu terminar de falar, até que um dia, pega essa aí, Wesley, quem é mais novinho? Você né Wesley, meu pastor fez assim, lobo, peca, ele soltou minha colheira, naquele ano, eu fui, num ano, num ano, eu fui para 20 países, eu preguei em lugares que eu nem sonhar, Japão, República Tcheca, Suíça, Itália, gente, Alemanha, você imagina, sabe qual é o nome disso gente? Benção, não tem a ver com sorte, ore, meu pai não me abençoou, mas Deus vai me abençoar, Deus, Ele é o meu pai, aqui nós temos, dois filhos, identidade de filho, o mais novo, disse ao seu pai, você repara, que a primeira parte, de Lucas 11, ele disse ao seu pai, pai, dá-me os bens, dá-me a minha herança, que eu vou embora, ele volta e diz, pai, se você não entender, que você nasceu de Deus, em João capítulo 3, diz, que a gente nasceu de novo, algo acontece dentro de nós, quando a gente recebe Jesus, a pessoa levanta, teu filho, teu marido, tua esposa, aceita Jesus, ele não vira ânimo, não nasce asa no dia seguinte não gente, não vem uma auréola assim, ele sai, ele vai continuar sendo seu filho, seu sogro, seu pai, sua esposa, Deus vai mudando a gente, Deus vai fazendo a gente, ficar igualzinho a Jesus, Romanos 8, 28, diz que todas as coisas, cooperam conjuntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, coisas boas e ruins, todas as coisas, cooperam, porque os que Dante chamou, também os predestinou, para serem conforme, a imagem do seu filho Jesus, tudo que está acontecendo na sua vida, de bem ou de mal, tudo, está cooperando, Deus está pegando, botando você, está botando você, num torno, está tirando as lá, está fazendo você igual a Jesus, não deixe ninguém roubar, a tua identidade de filho, chame Deus de pai, diga assim, pai, Deus é teu pai, número dois, você tem uma herança, pai, quero minha parte da herança, você precisa entender, que você é co-herdeiro, com Cristo, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho, aos seus corações, e conclama a babá, e assim você já não é mais escravo, mais filho, seu filho, Deus também o tornou herdeiro, a unção que eu tenho, você tem, não é disso? Eu só tenho talvez, mais que você, experiência na área que eu estou, mas não tenho mais experiência, do que o Roberto, eu não tenho, do que o Aguinaldo, na área dele, o mesmo Espírito, que está aqui, Espírito Santo, também está aí, eu não sou mais, do que você, eu não sou mais, do que, gente, os discípulos, vieram antes de nós, lembra dos doze, um se enforcou, aí Matias entrou no time, lembra disso? Eles já morreram, eles passaram para outros, para outros, para outros, passaram para mim, para você, é o mesmo Espírito, você é filho, isso é uma herança, de filho, filho, tem liberdade, o filho mais novo, reuniu tudo que tinha, e foi para uma região distante, você tem liberdade, sabia? Quer pecar, meu chapa? Peca, você acha que é bonitinho, pecar? Peca, você tem liberdade, mas existe algo chamado, consequência, Deus me perdoa? Perdoa, mas você vai pagar, a tua última moeda, eu ensino a minha igreja, não, pegue emprestado, tinha um negócio, uns dez anos atrás, quinze anos atrás, eu acho, eu peguei um negócio chamado, empréstimo consignado, vocês já viram falar nisso? É um acordo com o banco, para você ficar mais pobre, durante três anos, faça um consignado, você está assinando um contrato, é um pacto, é uma aliança, para você ficar mais pobre, a Bíblia diz, não, devais, nada a ninguém, que não seja o amor, a liberdade, a gente tem, para pecar e para não pecar, você quer? Ah, vou desviar, você acha que Deus vai te amarrar, o pé na tua, teu pé na cadeira, na mesa, quer ir? Ó, pode ir, mas eu vou te dizer, tua vida vai ficar triste, medo, sofrimento e morte, é isso que espera, para quem foge de Deus, Moisés, pegou as trouxas dele, foi para Midian, Jacó, pegou as trouxas dele, fugiu para Padarã, você lembra, do irmão, de Abel, Caim, fugirei para a face do Senhor, aquele que me encontrar, esse vai querer me matar, filho tem liberdade, Deus, quer te abençoar, se você obedecer, não foi esse o texto? Comereis o melhor desta? Foi isso que o pastor ensinou para a gente? Foi ou não foi? Quer desobedecer? Você é livre, mas toda semeadura, tem uma colheita, número 4, filho erra, lá, desperdiçou seus bens, um irresponsável, ele foi parar, sabe aonde? No chiqueiro, é isso que a gente faz com a nossa família, nossa família, nossa casa, pode virar um chiqueiro, crente é, nossa, mas ele não é crente, como é que ele fez uma coisa dessa? Ele também é gente, Abraão fez lambança? Fez, entregou a mulher dele para o faraó? Entregou, Isaac fez lambança? Fez, e Jacó? Jacó, meu Deus, todos esses notáveis heróis, que nós temos na Bíblia, tiveram o seu dia, de desobediência, filho também erra, agora a gente não pode ficar dizendo, a carne é fraca, aí para com isso, tem gente, que quer que a gente conserte o problema dele, ele faz tudo errado, ele fala assim, pastor agora ora para mim, eu oro, então você vai ter que voltar lá e consertar, Zaqueu, era um desonesto famoso da cidade, príncipe dos publicanos, rico, quando Jesus entrou na cadeia, ele falou assim, agora eu sou crente, ele falou o seguinte, agora eu vou dividir tudo que eu tenho, vou pegar metade de tudo, vou dar, eu tenho dois carros, vou dar um, tenho duas motos, vou dar um, eu tenho três casacos, vou dar dois, tudo que eu tenho, cadê minhas contas, espera aí, ganhei dinheiro, fraudando, a receita, cobrando mais imposto, ele pegou tudo, do que eu tenho investido aqui, no Itaú, no Bradesco, na Caixa, eu tenho duas casas, ele deu metade, ele fala, se eu defraudei, se eu fui desonesto com alguém, eu vou pagar quatro vezes mais, aí Jesus, opa, hoje entrou, diga, salvação nessa casa, você quer uma casa de paz, querido, se conserte, arrependa-se, Deus, eu gosto muito de Jesus, porque Jesus, esse negócio de céu, célula, pequeno grupo, gente, isso começou com Jesus, sabe o que os fariseus odiavam Jesus? Porque Jesus, ignora o templo, vai para dentro das casas, já reparou isso? Ele entra em uma casa, aí está dentro da casa, as pessoas abrem um buraco, e desce lá um aleijado dentro de casa, ele vai para a casa de Marta e Maria, ele vai para a casa de um fariseu, aí vem uma mulher, derruma perfume no pé dele, chora, lava ele, dentro de casa, ele desce, no porto de Cafarnaum, Jairo, pega ele, minha filha está morrendo, leva ele para dentro de casa, olha o que eu vou dizer, não sei como é que vocês chamam aqui na minha igreja, eu chamo de lar hospedeiro, abre um gesel na tua casa, eu posso ouvir um amém, pelo amor de Deus, você não quer que tua casa seja a casa de paz? Quer ou não quer, Jairo? Traz Deus, gente, faz, Jairo pegou Jesus pela goela, pela gravata, pelo cangói, vem, minha filha está morrendo, quem é pai aqui, você é pai? Tua família está morrendo, leva Jesus para dentro da sua casa? Fai, gente, funciona, eu estou falando que eu fiz isso, eu trouxe Jesus para minha casa, é só você fazer isso, quando você entende, que Jesus fala, olha que templo bonito, ele ó, esquece isso aí, não vai ficar pedra sob pedra, Jesus sai do templo, para ir para dentro, das, ele vai para casa de Simão, o leproso, se você entender, que a resposta de Deus está em você, não está no pastor, se pôs o Filho, vos libertar, é o Jesus, não existe pastor libertador, isso é mentira, existe Espírito Santo de Deus, o Espírito do Soberano do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, para libertar cativos, por liberdade dos oprimidos, abrir porta das prisões, da vista aos cegos, anunciar o ano do perdão, o ano aceitável do Senhor, ele vai transformar, pranto em festa, ele vai tirar da tua cabeça cinza, vai derramar óleo de alegria, perfume, ele vai tirar as suas vestes de tristeza, vai te colocar um manto, de alegria, existe fonte de felicidade, existe uma bem-aventurança, uma felicidade, que Deus dá para a gente, o filho, ele erra, mas ele diz, pai, peguei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, aí o pai dá para ele um sandálio nos pés, anel de selar na mão, assim, veste ele, aí eles começam a se alegrar, o pai mata o bezerro cevado, ele tem lá, no curral dele, no gado dele, ele tem lá, um black angus, um prime rib, uma picanha, como é que chama aquele gado japonês? tem um gado japonês, tem um nome, é uma, gente, uma bandejinha assim, custa mais de dois mil reais, vaguiu, quem falou? não te revelou carne e sangue, veja o que é profeta, ele pega o melhor, dá uma festa, aí tem, lembra do outro filho, filho, sabe que Deus é pai, tem idade de filho, tem herança, mas tem o outro, ele chega, ele nunca chama o pai de pai, pode repetir o texto, ele vem no festa, vem no dança, ele não fala com Deus, ele não fala com o pai, ele chama o empregado, o que está acontecendo? sabe que é irmão? lembra daquele bezerro gordo, aquela gordura de picanha, de dois dedos, três dedos? teu pai matou, estamos fazendo um churrascão aí, ele fica irritado, olha, eu vou dizer para você, você é filho, mas o diabo, o diabo quer que você se torne um órfão, sabia disso? quer, você é filho, mas o inimigo quer que você se torne órfão, aquele homem, ele é dono de tudo, porque o pai dele é dono de tudo, ele é o filho do dono, mas ele não se sente presente em nada, ele é filho, mas ele diz, eu trabalho como escravo, ele é filho, mas ele não consegue se alegrar, tem gente, que não se alegra com a vitória do irmão, tem gente que ora para o irmão quebrar, eu sabia que não ia dar certo, eu avisei, ciúme, inveja, se você não cuidar, a tua alegria vai embora, e você não consegue festejar mais nada no reino de Deus, você quer chamar Deus de pai? ó, joga fora a tua identidade errada, José, ele é vendido pelos irmãos, às vezes a família da pessoa é tão ruim, que ele perde, eu não quero nem mais esse sobrenome, já viu quando a mulher se separa, e fala assim, peraí juiz, eu quero o meu nome de solteiro, já viram isso? isso dá um trabalho para os filhos depois gente, minha mãe tirou o nome do meu pai, do nome dela, arrancou, sobrenome eu não quero não, quero o sobrenome de solteiro, José, ele era filho de Jacó, ele era o décimo primeiro filho, de uma geração de doze, os irmãos dele rejeitam ele, jogam no buraco, querem matar ele, vendem ele como escravo, ele vai ser prisioneiro escravo, ele vai passar por uma injustiça, ele vai participar dos sonhos do copeiro do padeiro, ele vai participar dos sonhos do faraó, ele se torna governador do Egito, escuta isso, algum tempo depois, muito tempo depois, alguns anos depois, muitos anos depois, vem fome, e aquele garoto que foi vendido, se torna o zero dois do mundo, o país mais rico, diante de um rio caudaloso, que é o Nilo, com cheias que ofereciam três, quatro, colheitas por ano, e ficam ricos, todo mundo está passando fome, os irmãos vão lá, os dez, Benjamin fica em casa, e não conseguem reconhecer, que o príncipe do Egito, que o governador do Egito, era o caçula, às vezes a nossa identidade, é desintegrada dentro de casa, sabe como é que José passou a ser chamado? Zafinat Paneá, ele abandonou, o nome dele hebraico, adotou o nome egípcio, ele andava vestido de faraó, com a carruagem de faraó, com a mulher que faraó deu para ele, ele fica ali, brincando, zoando, caçoando, o tempo, o tempo, não cura, as tuas promoções, não vão te curar, só o que vai curar você, é o perdão, é você que vai ter que perdoar, você quer ver como é que, não cura? levanta a mão aqui, quem se lembra, o que ganhou no Natal passado, levanta a mão, ninguém, uma pessoa, gente, olha para mim, vamos trocar presente no Natal, eu posso te dar um carro, isso não vai te curar, não presente, promoção, eu quero ele longe de mim, eu nunca mais quero ver ele, tempo, não cura, sabe o que retornou a identidade para ele? Perdão, ele vai falar assim, eu sou José, sabe o que vai restaurar a sua vida? você restaurou a tua identidade de filho, você é filho, você é filho, perguntaram para João Batista, tu és o Cristo? ele falou não, tu és Elias? não, quem você é? eu sou a voz do que clama no deserto, você não vai ser ninguém além de você mesmo, você é a arma de Deus, para o perdão na sua casa, tu tem que começar com, não estou querendo saber se você é evangélico, se você é crente, se você é mento, não importa isso, a pergunta é, você quer que a tua casa seja uma casa de paz? não é isso que Jesus diz? quando você for numa casa, o que você diz? paz, seja nessa casa, não é isso que você faz? é ou não é? se a casa for de paz, a bênção vai ficar lá, se não for, a bênção vai voltar para a sua vida, você não vai perder nada, vamos ficar em pé em nome de Jesus, eu quero orar por você e pela sua casa, eu posso orar? olha para quem está do teu lado e diz assim, Deus te ama, tem um plano para você, mas o pecado, diga o pecado, não deixa você entender o amor de Deus, não deixa você entender o plano de Deus, diga isso para quem está do seu lado, diga mais, Deus enviou seu filho Jesus, para todo aquele que nem ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, pergunte assim, você quer receber Jesus? pergunta para a pessoa, olha nos olhos dela, duvide o seu olhar, nos olhos, nos olhos, fala assim, eu quero, você quer Jesus na tua casa? então pega essa pessoa, traz aqui a frente, sai do seu lugar, todos vocês, venham aqui, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelo futuro, você tem filho, ora pelo teu filho, você não tem filho, ora pelo filho que você vai ter, você tem neto, ora pelos teus netos, você não tem neto, ora por aqueles que você vai ter, teu neto é pequeno, começa a falar com Deus, a respeito do teu futuro, saia, saia desse lugar de vítima, saia desse lugar de vítima, você precisa reagir querido, chega bem para cá, sai do corredor, vem para cá, vamos levantar um clamor junto pastor, nós vamos levantar um clamor aqui, nós vamos falar para Deus, que a nossa casa é casa de paz, nós vamos falar para Deus, que a nossa casa, é uma casa de esperança, nós vamos restaurar os perdidos, vamos trazer de volta, aqueles que foram machucados, olha para mim meu irmão, toda palavra maldita, que diz que você não presta, que você é um estabalado, feio, que você não quer ser nada, isso é uma mentira, olha, olha para mim, olha para mim, toda mentira, é uma falsa profecia, que você recebeu, como se fosse verdade, tem um monte de gente, que era teu parente, às vezes pai, mãe, lança, lança uma falsa profecia, sobre nós, dizendo que a gente não vai ser ninguém, você vai puxar a carroça, você vai ser burro, você nunca vai ser feliz, isso é mentira, isso é uma mentira do inferno, e eu retiro essa mentira da tua vida, eu retiro ela, em nome de Jesus, levante sua mão, diga assim Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor falou comigo, eu sei que o teu Espírito Santo, me convence do pecado, da justiça, e do juízo, mas eu também sei, que o teu Espírito me guia na verdade, eu sei que a verdade, é que eu sou teu filho, lavado no sangue de Jesus, e o Senhor, que está sentado no alto, e sobre o meu trono, diga ao Senhor, é meu Pai, e eu sou teu filho amado, eu sou perdoado, eu sou sal da terra, sou luz do mundo, eu sou bendito do Senhor, eu retiro, toda palavra de desgraça, toda palavra de maldição, toda palavra de maldição, toda palavra de tragédia, sobre a minha vida, está retirada agora, está retirada agora, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, e o Senhor, e o Senhor, me tirou do império das trevas, me tirou do império das trevas, e me levou, para o reino do seu Filho amado Jesus, eu agora, eu agora, abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, abençoo a minha descendência, o fruto do meu ventre, meus filhos, os filhos dos meus filhos, meus netos, os netos dos meus netos, eu os abençoo, eu retiro toda palavra, que eu lancei contra eles, que os diminuiu, toda palavra de maldição, do dia da decepção, do dia da decepção, eu retiro em nome de Jesus, eu abençoo minhas gerações, diga assim, meus filhos, serão como o pó da terra, eles se multiplicarão, ao norte e ao sul, a leste e ao oeste, o Senhor os abençoará, o Senhor os abençoará, ainda que eles passem, pelo vale da sombra da morte, ainda que eles passem, por tempos de sequidão, nunca faltará, nunca faltará, da fartura de Deus, da riqueza dos céus, da bênção do Senhor, do orvalho que vem do alto, do azeite fresco, escorre das mãos do Senhor, a minha geração e a minha casa, serão chamados, de casa de paz, para sempre, eu estabeleço o domínio do Senhor, e eu declaro em nome de Jesus, que eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, eu verei, os meus filhos lotados Senhor, eu verei meus netos, buscando ao Senhor, eu em nome de Jesus, repreendo todo o mal, todo o espírito, maligno, que vem perseguindo a minha casa, a minha família, o meu legado, de geração em geração, isso vai cessar é hoje, em nome de Jesus, eu lanço uma cobertura, com o sangue de Jesus, e eu declaro que os meus filhos, tem um lugar no altar do Senhor, os meus filhos, serão reconhecidos, em todas as nações, como herança do Senhor, e a minha casa, vai ser chamada para sempre, de casa de paz, em nome de Jesus, diz amém, diz amém, diz amém, aleluia,